Oi, eu estou na parte mais fria da piscina, não, se quiser mais funda, estou curtindo muito aqui. Aqui embaixo minha mãe diz que tem medo de água porque é muito fria, que ela quase morreu de frio, mas isso não é verdade, ninguém morreu de frio nesse tempo, só se tivermos te ouvindo. Mas aqui é muito legal a piscina, só minha mãe que é medosa não quer entrar. Ela é preguiçosa e é muito medrosa, minha gente, mas como vocês sabem, é um beijo para a família toda, tá bom? Aqui sou eu, no meio, sentada na piscina enquanto minha mãe filma no celular dela, muito, ela é muito feliz, só que muito medrosa, me desculpe pelo vídeo, pois eu estou muito feliz. Mãe, por favor, pode me desculpe.